Meu nome é Ana Carolina, eu sou jornalista e eu estou concluindo o curso de gestão de mídias digitais aqui na Escola São Paulo. Para mim foi um curso muito produtivo, porque o meu conhecimento de redes sociais, dessa área de digital, era muito mais uma experiência de usuária. E eu tenho uma agência de produção de conteúdo para a marca, chamada Cabril, e o digital é uma plataforma de escoamento muito natural para o conteúdo hoje em dia. E se eu não dominasse, se eu não conhecesse algumas técnicas, algumas métricas, algumas estratégias de planejamento, de produção de conteúdo, eu acho que eu perderia muitas oportunidades aí. Então, os professores deram um panorama bem legal, bem geral, eu acho que ter uma aula com cada especialista, com um especialista em cada assunto, é um ponto muito positivo do curso, porque cada um vem aqui e compartilha o que tem de melhor a compartilhar, fala das suas expertises com muita propriedade. E, para mim, foi um investimento muito bom que eu fiz esse ano.